Porque agora mais quatro municípios do estado vão receber o ônibus Lilás. Ele é um ônibus da Secretaria das Mulheres que leva o projeto, que tem o objetivo de fazer a assistência e também a conscientização sobre a saúde da mulher a diferentes localidades do estado. A gente vai falar um pouco mais sobre este trajeto, sobre os serviços oferecidos agora com a nossa repórter Natália Carvalho, que está ao vivo para trazer essas informações. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Excelente quinta-feira, nossa audiência aqui no Conversa Franca. Uma nova rota para o ônibus Lilás começa no próximo dia 11. Lembrar que esse é também um importante mecanismo de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica no estado. Além de acolher, visa conscientizar essas mulheres através desse protocolo também, o Eimer Mann não se cale. Zenay de Lustosa, secretária de Estado das Mulheres, é a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, Zenay. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. É sempre um prazer conversar com você. Bom, a gente quer saber por onde que o ônibus Lilás passa agora e quais são os serviços ofertados para essas mulheres. Boa noite. Mas é bom colocar que o ônibus, ele é uma ferramenta, que a gente... é uma política, que a gente trabalha no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, nós temos oficinas que dialogam com as mulheres no sentido de saber o tipo de violência, se estão sofrendo violência. E é o tempo que a gente oferece serviços como o psicossocial, tem a psicóloga, assistente social. Nessa agenda agora, que inicia no dia 11, nós vamos estar lá com a defensoria, a secretaria de segurança. E também vai ter a parte de autocuidado, né? Porque também a gente... Eu costumo dizer, a gente vai falar menos de violência para ver se as mulheres sofrem menos violência e vamos também pensar nas outras dimensões da vida dessa mulher. Então, é um dia de cidadania que a gente sensibiliza a sociedade para que a gente não aceite essa violência que as mulheres sofrem e que hoje a gente morre por causa dessa violência. Como é que está o cronograma? Vem aqui dia 11, Currais, né? É, Currais. É o extremo sul, daqui para Currais são 600 quilômetros e a gente segue, né? Os Currais, eu acho que o segundo dia é Redenção, no terceiro dia é Júlio Borges e no quarto dia é Parnaguá. Então, a gente chega quase perto da corrente, você pode ir por dentro ou por fora, para chegar nesses lugares a estrada boa. Então, assim, e vai nossa equipe e outras equipes de outras secretarias do Estado para estar dialogando nesses municípios. E é importante colocar que são comunidades rurais. Então, a gente hoje não fica na cidade, ele vai para a comunidade rural levando esse serviço da secretaria. Aproveitar que eu estou com a secretária da mulher para perguntar como é que está a programação aqui em Teresina, no Estado, para o Dia da Mulher. Amanhã eu já soube que tem a inauguração da Casa da Mulher, né? É, nós vamos iniciar o dia, né, no Palácio do Carnac, onde o governador fará alguns anúncios, né, onde a gente vai fazer algumas premiações, falar de equidade de gênero dentro do Estado, dentro da sociedade. E vamos também, no período da tarde, estar inaugurando a Casa da Mulher Brasileira, né, assim, com a presença do Ministério das Mulheres, do Governo do Estado, da Prefeitura de Teresina, e com alguns órgãos que compõem a rede de atendimento, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Então, assim, é um equipamento que faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, do Ministério das Mulheres, e que vai possibilitar que dentro da Casa das Mulheres tenha um acolhimento, um serviço mais humanizado e um serviço integrado também. Com certeza estaremos lá fazendo essa cobertura. A gente tem uma pergunta do estúdio, Bia, eu te escuto. Natália, esse projeto trabalha com um tema muito sensível, que é violência contra as mulheres, percorre esses municípios? E a minha pergunta, né, normalmente a mulher tem medo, fica recuada, não procura ajuda. A adesão é grande? As mulheres, elas procuram o ônibus, elas se sentem acolhidas de fato? Qual é a avaliação que a Zenaide faz? Bom, Zenaide, a preocupação da Bia é que é um assunto sensível e que muitas mulheres têm receio de procurar ajuda. Como é que é feito esse acolhimento lá no ônibus e lá? As mulheres costumam procurar? É feito de forma discreta? Como é que vocês incentivam essas mulheres a procurarem esse atendimento? Olha, a gente geralmente inicia atividade com oficina, falando da violência, como é que se dá essa violência, quais são os canais que você pode estar procurando ajuda, porque é importante colocar que muitas vezes a mulher não quer denunciar, ela só quer ser escutada. E outra coisa também que acontece é que as mulheres, elas têm dificuldade de procurar os profissionais dos próprios municípios. Então, quando a gente chega com a equipe, dentro do próprio ônibus você tem o local de atendimento, nós temos dois consultórios dentro do ônibus, e como às vezes acontece, no próximo à escola, às vezes é disponibilizado sala para que sejam feitos esses atendimentos. Então, por exemplo, indo a delegada e a mulher quiser fazer a denúncia, faz, mas é mais um diálogo conscientizando a sociedade que a gente tem que trabalhar as políticas, fazer o enfrentamento para que a gente saia desse ciclo de violência, que não é fácil para as mulheres saírem do ciclo de violência. Perfeito, obrigada, viu? Excelente colocação, Zena. A gente ouviu então aqui a secretária de Estado das Mulheres, já antecipando aqui que amanhã a gente vai estar na cobertura da inauguração da Casa da Mulher Brasileira e trazendo, claro, tudo aqui na telinha do Conversa Franca. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália. Assunto importante, amanhã a gente vai continuar discutindo também essas ações envolvendo o acolhimento, a proteção e os direitos das mulheres. Boa noite a você.